E aí galera, bem vindos ao canal Emerson Proof, esse vídeo está disponibilizando mais um arquivo também para vocês fazerem download, esse arquivo ele é a continuação dos mais de mil topos de bolo que eu já coloquei um vídeo no canal, vocês podem procurar aí, e esse segundo vídeo estarei colocando as pastas topo de bolo do 3 até o 13, observem que cada pasta dessa tem centenas de topos de bolo, centenas tem mais de 200 só nessa pasta 3, na pasta 2 a mesma coisa, tem dezenas esse aqui, então dependendo da pasta vocês vão ter, depois vocês podem estar juntando tudo e colocar só numa pasta todos os topos de bolo que vocês quiserem, homem tirando leite, flamengo, festa junina, então vocês podem ver aqui no cantinho dá para ver, tem uma visão, eu posso também fazer isso, visualizar grande, aqui eu consigo ver todos os topos de bolo top demais galera, olha isso, de emoji do Brasil, então são milhares de topos de bolo, todos prontos para você estar imprimindo ou usando uma máquina de recorte, aí você pode estar já fazendo o recorte automaticamente porque ela já é pronta para usar com o programa Silhouette Studio, tudo gratuitamente, a única coisa que eu peço é que você deixe seu like, se inscreva no canal, marque o sino de notificação para vocês estarem sabendo os próximos vídeos, recebendo informação dos próximos vídeos, e se você quiser se tornar membro do canal você vai receber arquivos exclusivos, ok? Você tem uma gama de arquivos exclusivos que eu não postei no meu canal para isso basta você se tornar membro, apenas R$ 8,99 mensal, e você vai ter direito de receber os vídeos primeiro e principalmente arquivos que só os membros recebem, tá bom? Então desde já, quero agradecer a todos Deus, Deus abençoe, falou, valeu, link está na descrição, até a próxima